Beleza Vamo agora pra Outra cidade agora Qual será mesmo? Esqueci, não sei se é São Francisco Mais um filminho Vai, vai Já mudou de carro galera, tá vendo? É outra cidade agora Já mudou de carro galera, tá vendo? É outra cidade agora Olha a policinha Passou por ela Mano essa cidade aqui tem Tem umas subidas e umas descidas Tem umas subidas e umas descidas Nervosas Mano 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 Bem De novo, mano, eu vou pegar o soltante? Ah, doido. O cara tá roubando o cassino agora. Bora, bora, bora. Bom, pode dizer que agora não é por tempo, então podemos fazer hora. A polícia. 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 Carte alto. Agora eu conto bem Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?